Olha a mão dele aí, Cassiano. Nossa, quase pegou a mão dele. Cuidei, já é com o diabo. Nossa, cuidado. Cadê o fecho aí? Vai, vai, vai. Cassiano, vai, eu tenho que terminar esse lixo do inferno do diabo aqui. Eu tenho a triste missão de terminar essa merda desse jogo de lixo. Jogo de bosta. Lixo, cara. Lixo. Que adianta usar a jogueira do Diogo, cara.